Estava azul no céu No que eu me vi Rir com as flores do jardim E pintava paz Havia sol, a luz, a paz Havia sol, a luz, a paz Havia sol, a luz, a paz E bombas brancas também Que voaram com riscos E era justo Os homens eram crianças E tudo era alegria E tudo que eu sou Havia sol, a luz, a paz 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 Havia sol, a luz, a paz